Conduzi-me no caminho para a vida Ó Senhor Conduzi-me no caminho para a vida Ó Senhor Senhor, vós me sondais e conheceis Sabes quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Percebeis quando me deito e quando eu ando Os meus caminhos, vós são todos conhecidos Conduzi-me no caminho para a vida Ó Senhor Fostes vós que me formastes as entranhas E no seio de minha mãe vós me tecestes Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de modo admirável me formastes Que prodígio e maravilha as vossas obras Conduzi-me no caminho para a vida Ó Senhor Até o mais íntimo Senhor me conheceis Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis Quando eu era modelado ocultamente Era formado nas entranhas subterrâneas Conduzi-me no caminho para a vida Ó Senhor